Olá galera do canal C&C Fransage Criações Cultivos tirando aqui a máscara para falar melhor com vocês hoje vou estar trazendo o replante do meu Gimino Calício Roste como vocês podem ver ele já se desenvolveu bastante e tá com vários brotos laterais inclusive alguns que estão enterrados aqui pelo substrato como vocês podem ver aqui né aqui também embaixo tem outro não dá nem para vocês verem tamanho tá né o crescimento dele o substrato já tem que ser trocado ele tá no vaso alto de estrutura bastante interessante para ele tanto é que a quantidade de substrato fez ele dar esses inúmeros brotos aqui e vocês vão ver aqui o levantamento desse Gimino primeiro passo então aqui galera retirar né os pedrissos mostrando para vocês forma fácil aqui tá com algum tô tirando com o dedo aqui mas pode ser com qualquer outro material né que não seja cortante para não prejudicar os cactos a gente vai rodando aqui batendo tirando a soltura aqui desse substrato substrato a gente vai verificando aqui se dá para ele vir né e ele tá soltando aí pessoal já consegue aqui no detalhe para vocês observarem ó desenvolvimento de raiz bem interessante aqui os pedriscos que a gente bota para drenagem vai ser reutilizado e é isso bastante desenvolvido aqui de raízes a gente verifica que tá na hora né de estar trocando esse vaso a gente observa também o quanto é importante tá fazendo substrato diversificado né fazendo substrato ricos você vê que eles vão estar dando retorno em crescimento e também em brotos inclusive galera esse é um momento de você tá decidindo se você vai retirar os brotos laterais para fazer o plantio de uma nova muda ou se você vai permitir que o cacto forma colônia bom nesse momento eu não tenho interesse em tá retirando esses brotos aqui os laterais estão no tamanho legal poderiam ser retirados eu tô aqui com a pontinha aqui de um um prego tirando delicadamente aqui em volta porque na verdade eu quero descobrir os brotos eu não quero tirar eu tenho a intenção de que ele é forma uma colônia né então no momento pode ser que eu mude de essa ideia também no momento eu não quero estar retirando esses brotos desde já a galera vai curtindo aí vai comentando aí incentivando em nosso canal graças a Deus o canal tem crescido as pessoas têm valorizado aqui nosso serviço nosso trabalho trazendo sempre as novidades aqui para você e essa era mais uma novidade que eu não podia deixar de estar partilhando né que é o replante desse meu é o regime no calício rosto e tá bem desenvolvido ele quando eu trouxe para o cultivo ele não tinha brotos e aí agora tá com essa riqueza de brotos na galera isso é gratificante lembrando aqui para vocês galera uma coisa como eu não vou retirar os brotos eu tenho também que conservar eles de que forma eu não posso deixar eles próximo a raiz que é justamente por isso que eu tô subindo então eu tô retirando aqui como é o máximo de substrato que esteja encostado neles porque na hora do plantio eu quero que eles fiquem para cima né então quero deixar eles visíveis aqui mas ao menos nessa altura sem substrato aí a gente tem que tomar um cuidado com as raízes porque esses brotos eles estão ainda ligados a planta mãe então também com suas raízes aqui vigorosas eu já tá já passando aqui já observo a quantidade de raiz que eles têm aqui soltando então galera aqui já é suficiente ó observem que essa altura aqui eles já estão né bem afastados da terra já tô com o substrato aqui feito né fiz essa mistura aqui dando reutilizando o próprio substrato do cacto a gente vai estar utilizando a mesma monta de drenagem aqui no vaso você já sabe né bastante importante está investindo em drenagem para cactos né não pode deixar que as raízes tenham contato com a umidade né e aí aqui a gente vai estar fazendo aquele processo aqui colocando o fundo aqui né começando como substrato pegando mais um pouco aqui que a gente quer deixar na verdade o nosso cacto alto a gente vai vir aqui agora com ele vai estar colocando aqui medida que altura aqui ele vai ficar ainda muito baixo e nós vamos preencher um pouco mais substrato e deixar ele bem alto as raízes bem mais altas do que como estava antes vamos ajeitando aqui e observando aí como é que fica aqui tá altura boa e a gente já pode tá enchendo de substrato a gente dá uma batidinha galera para poder se assentar mais e continua colocando substrato curte aí galera compartilha o vídeo para quem gosta e que não conhece essa espécie essa espécie de uma floração maravilhosa rosa estou investindo aqui para poder ele flore logo e eu trazer essa novidade aqui para o canal magnífica floração pessoal para vocês conferirem quando ele flore qual é o tipo de flor bem delicada e rosa e ainda tem os pedriscos e galera a gente vai tá organizando aqui ainda tá colocando os pedriscos pedriscos para poder evitar também que é em chuvas ou na rega o substrato ele venha a tá melando o próprio cacto né a gente tem que não é só ornamental não os pedriscos tem seu seu fator ornamental é claro pedriscos também servem para na hora das regas e na hora das chuvas essa água não tá esparramando o substrato para tudo com tecão aqui de uma lavada nos pedriscos né a noite chegou aqui eu tô terminando de colocar os pedriscos aqui os filhotinhos aqui vão ter ambiente para crescer agora muito mais inclusive os brutos que já estão grandes então galera trabalho pronto aqui de minocalício replantado a gente tá verificando aqui né o quanto ficou alto a estrutura dos cactos aqui com os brota com as brotações laterais os brutos maiores agora tem espaço suficiente para se desenvolver os brutos menores muito ainda por crescer vocês podem observar aí o quanto ficou legal curtam o vídeo galera se inscreva no canal ajudem a família crescer um abração e até a próxima tchau tchau tchau